É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área aí, beleza? Conforme o vídeo anterior eu falei que ia estar falando sobre esse cavaquinho aqui aprendiz no valor de 200 reais pela minha loja virtual, beleza? Hoje é dia, se não me engano é dia 26 do 3 aí, beleza rapaziada? Só você tá entrando no site lá emersonbrasamusic.com.br e encomendar o seu cavaquinho por 200 reais. Por 300 reais você vai ter mais 10 cursos aí em vídeos e pdf escrito pra você tá aprendendo e assessoria é gratuita, você pode me encher o saco aí no whatsapp, no facebook, no youtube por e-mail pra gente tá, vou tá te ajudando a você aprender esse cavaquinho aí. Compre pro seu filho esse cavaquinho baratinho aqui pra você dar o aprendizado. Cavaquinho com som legal, macio, cordas macias aí ó. Seqüencinha de sol maior pra o rapaz já irá fechando aí ó. Então vou passar a sequencinha quadrada de sol maior ó. Sol, mi com sétima, lá menor, ré com sétima, sol maior. Essa aí foi a sequencinha quadrada de sol maior. Se você não entendeu nada, compre as minhas apostilas que tem tudo explicadinho bonitinho lá em vídeo e pdf da mesma forma que eu explico aqui, beleza? E você comprando cada curso por 30 reais, você vai concorrer a 3 cavaquinhos desse aqui, beleza galera? São 3 cavaquinhos. Quanto mais cupons, mais cursos você comprar, mais chance de ganhar você tem esse cavaquinho aqui. E também tem um sorteio de um banjo, caixa de 9 lá, beleza rapaziada? Entra lá no meu site emersonbrasamusic.com.br E compre as apostilas, manda um whatsapp pra mim, meu whatsapp é 11 947282488 Vou tá falando no próximo vídeo desse cavaquinho aqui meu também, caixa de 9. Esse aqui tá usado, única peça à venda. Cavaquinho, caixa de 9 com retorno de fone de ouvido aqui, beleza rapaziada? Pra você ver aí ó, beleza? Então aguardo você aí no próximo vídeo, valeu, valeu!